Jason o que deixa as coisas muito mais realistas peguei umas cercas muito mais apropriadas pra coisa de savana e acrescentei um animal no caso a gazela vou mostrar pra vocês agora olha como tá bem olha como tá olha como tá realista galera tá muito bem feito com as girafas aqui no fundo a pedra também tá muito, muito bonito mesmo também coloquei essas estacas aqui não sei meio que um sombrido não sei o que é isso eu não sei o nome disso é as árvores também são modificadas nesse mod como vocês podem ver as pedras as texturas delas estão muito mais realistas eu dei uma modificada aqui básica, ok tá agora o que a gente vai fazer hoje a gente vai fazer um cercado de urso polar que pra quem é fã do radical remake eu quero avisá-los que já chegou o remake do urso polar tá muito bem feito e é o que eu vou mostrar pra hoje pra vocês junto com um lugar de alimentação das pessoas certo? ok essa vai ser a área que vai ter os urso polar e aqui do lado o lugar de alimentação eu vou dar uma acelerada junto com o poder do gato tocando o piano do gato Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, agora eu vou fazer o da alimentação. Da alimentação eu não vou acelerar não, não vou fazer speed build, só que é uma coisa bem rápida. Daí terminando a alimentação, eu já termino o vídeo, já encerro ele por aqui, ok? Eu vou colocar a mesma estrada, meio que de concreto aqui, não sei o que é isso, assim. Não, 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 não. Certo? Tá aqui Agora é só alongar um pouquinho mais pra cá Com muito cuidado pra não passar E emitir da água E é só colocar os Dois banheiros Vou colocar dois banheiros Vou colocar um aqui E outro aqui no cantinho E não, não vai ter Eu quero café nesse vídeo Desculpa Mas vai ter o café Na praça de alimentação Agora eu vou colocar Dois banquinhos Pra as pessoas sentarem e comerem à vontade Pra ele tentar ficar aqui do lado Vou tirar esse aqui Aqui, três banquinhos E lixo, né? Porque senão isso aqui vai ficar Uma porcaria Ok, daí por que eu deixei esses espaços aqui? Porque eu quero fazer agora Isso Isso que eu quero fazer Como vocês podem ver Eu deixei esse buraco aí no meio Do caminho dos ursos Pra fazer uma decoração É bom fazer isso porque Os visitantes que visitam o seu parque Eles gostam muito da vegetação Essas coisas Só acrescentam uma estrela no seu parque Entendeu? Por isso que Às vezes é bom você deixar O riacho Uma coisa assim Aberta Assim, liberada Se você não quiser Tudo bem É só você acrescentar depois Mas o que eu quero dizer É que você deve deixar Essas decorações de plantas Estão fora do cercado Entendeu? Daí eles Acham mais bonitos Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Curta se vocês gostaram Se inscreva se você não for inscrito E compartilhe com os amigos Então é isso Falou e tchau! Tchau!